Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Gravando um vídeo aqui rapidão Das minhas aves, sinalzinho de tarde Aqui só tem 3 aves que não é combatente Que é o Nanicão, a Pena Chata E a outra Nanicão lá Mas o resto aí todos são combatente Valeu! Só um vídeo rápido aí, de finalzinho de tarde Tanguinho novinho Bata o pincel agora Então é isso aí, valeu!